Te amo, ó, olha ali. Oi, mana! Oi! Lembra do primeiro Brownie? Nossa primeira parada. Na sua boca. É tão incrível. Caramba, a gente tava muito chapada. É verdade, pra caramba. Uma coisa deliciosa e nutritiva. É muito bom. Acho que é uma ótima ideia. Ok, ok, a gente vai querer. Tá bem, tá bem. Feliz parada. Tchau. Caramba. Quer saber o que eu mais me lembro daquele dia? Oi, gente. Essa é aquela menina que eu falei. Peraí, eu te conheço. É a transex que escreve sobre política. Discorro do que disse sobre acabar com a LGBT. Ei, qual é? Relaxa, é festa. Lutamos pelo reconhecimento. Eu só acho que a distinção estava nos separando. Besteira. É só mais um macho querendo tirar o espaço das mulheres. Se falar mais da minha namorada, eu vou colonizar minha mão na tua cara. É? Eu vou nessa. É. Ah, qual é? Ela é uma puta tagarela. É merda. Vai você! Nome! Amor, amor, o que foi? Você nunca chora por essas coisas. Eu não tô chorando por causa dela. Por quê? Eu tô chorando porque é a primeira vez que alguém me defende. Naquele dia eu soube que sempre eu te amaria.